Olá pessoal, essa semana a pessoa esta muito sensibilizada pela obstrução intestinal. Por causa do que aconteceu com o presidente. Então, você deve estar questionando, olhando no espelho, tomando banho, colocando a mão na sua barriga. Será que você é um candidato que pode ter obstrução intestinal no futuro? Hoje vamos falar sobre isso. Para quem não me conhece, eu sou Peter Liu. Sou especialista em acupuntura e medicina chinesa. Então, vamos falar também como é que a medicina chinesa tratava desse assunto. A obstrução intestinal pode dividir em 2 partes. Um pode ser intestino delgado, o outro pode ser intestino grosso. Então, vamos lá. Se for intestino delgado, o que pode acontecer? A pessoa tem sintomas, que nem o presidente sentiu, que é soluço. Tem soluço, tem vômito, tem cólica, tem aquele apetite, perdeu o apetite e o refluxo. Por quê? Porque não esta descendo. Você acumula muito líquido. Como se fosse uma linha de produção. E onde não passa, ele volta. Então, pode ter muito refluxo. Então, quem são esses candidatos? Primeira coisa, se você não tem feito a cirurgia... A cirurgia causa aderência. Se você já fez cirurgia do intestino, abdominal... Provavelmente, você precisa tomar mais cuidado. Quem nunca fez cirurgia, quem são esses candidatos? Normalmente, quem tem inflamação. O que inflama o intestino delgado? Uma das coisas que inflama muito é o açúcar. Quando você come muito açúcar, ele cria varizes. A pessoa fala assim, mas tem varizes no intestino delgado? Tem. Principalmente essas varizes por dentro, podem causar sangramento, causar dor, cólica. Principalmente aquelas pessoas que gostam muito doce, comem muito doce. E ainda comem pimenta. Então, acontece muito mais disso aqui. Essa cólica, quando tem obstrução intestinal, é uma cólica fiscada forte na sua barriga. Então, quando você olha no espelho, você tem intestino grosso, por volta, e no meio é o intestino delgado. Então, a primeira coisa que acontece normalmente não são as pessoas que tem a barriga chapada. A primeira coisa que você pode melhorar muito é treinar abdominal, para que a sua barriga não tenha espaço. Melhora a circulação. Essa é a primeira. A segunda coisa, as vezes o intestino fica inflamado, ele paralisa. E aí pode entrar na outra parte e fazer um nó no intestino delgado. Também pode acontecer isso. Ou alguma hérnia. Esse nó, quando acontece, que você já sabe como que melhora. Na medicina chinesa... Qual é o meridiano do delgado? Esse aqui. Está vendo esse ponto aqui? Você pode apertar aqui. Aqui, quando você fecha a mão... Está vendo? Aqui é um ponto. Aqui é um ponto. Aqui é um, dois, três. Esse intestino delgado. Você pode apertar os dois lados. Se a dor for à esquerda, aperta a esquerda. Se a dor for à direita, aperta a direita. Antes de você ir ao hospital, você pode fazer esses estímulos... Ver se ele solta essa parte. Meu tio, avô, mestre de medicina chinesa, ele usava uma toalha bem quente. Colocava onde doía. Fazia massagem. E estimulava esses pontos. Ver se consegue soltar. Normalmente, se você fizer isso em 10 minutos, era para soltar esse nó. Se não solta, você tem que ir ao hospital. Sabe aquela pessoa que sempre tem torcicolo? Aqui, olha. São dois pontos que me endurecem. Se você tem um pescoço duro, sempre... Sempre dormia dentro de torcicolo. Cada semana, uma vez, uma vez por mês... Provavelmente, você tem o intestino delgado fraco. Mas, vai chegar a entupir? Eu não sei. Você precisa melhorar o seu intestino delgado. Porque esse é um sinal de que o intestino está fraco. E o exercício que pode melhorar é o abdominal. E aquela flexão. Porque tudo passa nessa parte do braço. Então, você precisa fortalecer. Sabe aquele rolinho? Coloca aquela imagem do rolinho. Que a pessoa faz exercício com o rolinho. Isso pode ajudar tanto na barriga, quanto o meridiano do intestino delgado. Então, pode melhorar muito. E o que mais eu posso melhorar? Para não ter isso. Então, a sua alimentação tem que ser menos açúcar, menos carboidratos. Tem que comer bastante fibra. Toma agua. E não se estressa. Estressa menos. Pessoa, mas você só falou metade. E a outra metade? Como são sinais do intestino grosso? Quando obstruir o intestino grosso, parcialmente, acontece muito diarreia. Duas coisas que você pode ver. Diarreia intercalada com constipação. Ou o intestino resseca muito, ou então vem diarreia. Dessa atividade, a pessoa também precisa tomar mais cuidado. Também pode ter. Cólica também. Só que nessa situação do intestino grosso, não vai ter esse refluxo. Não vai ter. Provavelmente ainda tem menos. Tem esse soluço. Que não consegue parar. O presidente ficou soluçando uma semana inteira. Então, não é normal. Isso já pensa algo errado no intestino delgado. Porque empurrou o diafragma. Cozou um espasmo. O intestino grosso pode ter menos situações. Mas pode ter azia, refluxo, dor, gases. Solta o intestino de constipação. Diarreia, constipação, ordenada. Isso também pode considerar que você tem essa possibilidade. Então, o que pode melhorar também? Você tem que tomar agua, comer fibras. E principalmente para o intestino grosso, o que ajuda muito é a caminhada. Toda vez que a pessoa faz caminhada, melhora o funcionamento do intestino. Para o intestino grosso, você pode estimular esse ponto. Então, você já sabe. O intestino delgado, esse ponto aqui, perto da unha. E o grosso desse aqui. São 2 dedos. Os 2 dedos relacionam o braço. O exercício. Então, você precisa ter exercício de abdominal. De caminhada. E dos seus braços. E aí, você pode melhorar. Se você tem alguma experiência, comenta aí embaixo. Se você já teve cirurgia. Se você já fez algum exercício que funcione. Tem gente que comenta e fala assim... Uma das coisas para melhorar muito o intestino... Sabe qual era? É a orapranobis. Tem uma pessoa que comentou embaixo. Ele come 5 a 10 folhas orapranobis... À noite. Você pode bater suco. Porque ele tem proteína, ele tem fibra... E tem muito colágeno. Ele lubrifica o intestino. Então, tem um gel dentro da folha dele. Então, você pode tomar aquele suco verde antes de dormir. E outro dia, o milagre acontece e funciona o seu intestino. Ok? Muito obrigado. Até o próximo vídeo. Eu sou muito abençoado. Eu sou muito amado. Eu sou muito feliz. Eu sou.